Eu acho que é uma grande aquisição da medicina e eu preciso aprender para cuidar melhor dos meus pacientes. Hoje a gente está aqui na fazenda com um grupo grande de médicos, é a nossa oitava turma. Essa visita agora está sendo no início do curso, que assim a gente consegue deixar os médicos mais juntos, as dúvidas vão sendo compartilhadas. É mais do que só conhecer como se prescreve o produto, mas conhecer também como ele é feito. Desde a escolha das matrizes. De 10 a 15 centímetros, então vou estar mais ou menos tirando aqui. Ela vai ter que estar com o nome da matriz, quantas estacas foram retiradas daquela matriz. O adversário, o beneficiamento. E depois toda a parte laboratorial. Adicionar o nosso solvente e extrator. Qual solvente e extrator? A gente usa o álcool. E aí esse álcool, ele é resfriado e volta a ser livre. Então todo esse processo foi apresentado de uma maneira muito técnica e muito correta. É um momento muito especial, acho que não é toda instituição de educação que faz curso para médicos e para os profissionais de saúde, para a prestação de derivados de Cannabis, que consegue entregar esse encontro com a parte de produção das medicações. A APEP, felizmente, tem isso de maneira bem robusta. Porque tem uma demanda, então eu queria entender melhor, me sentir mais segura, mais apta. Eu acho que sempre você tem novas informações a cada curso. Eu já fiz acho uns quatro cursos da APEP e para mim é o melhor que tem. Muito feliz de estar fazendo esse curso aqui com a APEP e conhecendo cada vez mais sobre esse processo dela. Cadê? Vai ter que aumentar muito essa produção, né? Vai ter que aumentar muito esse curso aqui com a APEP.